Já na alva-luz do dia arraia, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a chacó, que por sua bênção mudou e jamais existiu. Um anjo preso a chacó, que por sua bênção mudou e jamais existiu. Um anjo lindo foi, que abençoado ele foi. Preciso de uma vez eu não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Só vai um ponto sem me tocar. Não posso mais ficar de sentir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma vez eu não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Só vai um ponto sem me tocar. Não posso mais ficar de sentir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. O anjo lindo foi, que por sua bênção mudou e jamais existiu. O anjo lindo foi, que por sua bênção mudou e jamais existiu. Não posso mais ficar de sentir, sem ela eu não vou desistir. Preciso de uma vez eu não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Só vai um ponto sem me tocar. Só vai um ponto sem me tocar. Não posso mais ficar de sentir, sem ela eu não vou desistir. A unção de Deus sobre mim Recebe a luna Receba a unção Um som de ouça de graça Um som de conquista Um som de multiplicação Recebe a cura Recebe a unção Um som de ouça de graça Um som de conquista Um som de multiplicação Preciso de uma vez, eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só sei quando eu tenho que esmagar Não vou mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Um som de ouça de graça 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 Um som de ouça de graça